Olá pessoal, tudo bem? Então, mais um vídeo aqui na nossa página hoje e eu já vou pedir que vocês deixem o like aqui nesse vídeo e compartilhem com seus amigos porque a informação desse vídeo de hoje é muito interessante, tá certo? Muitas pessoas elas me relatam que às vezes quando elas tomam medicamento paracetamol que é um super conhecido analgésico e antitérmico às vezes elas sentem muitas dores no fígado e elas às vezes sentem náuseas, enjôos e até vômito chegam até a vomitar mas muitas pessoas não sabem mas existe uma dose máxima de paracetamol por dia que nós devemos que nós podemos tomar a dose máxima de paracetamol por dia é entre 3,5mg a 4mg por dia ou seja, no máximo 3,5g ou 4g diariamente quando você toma 4 comprimidos de paracetamol de 750 que é a dose mais conhecida que nós temos ou seja, vai chegar ou ultrapassar a dose máxima aceita por dia ou seja, no máximo pessoal é interessante que quando você for tomar paracetamol de 750mg você tomar apenas 3 comprimidos, tá certo? lembrando que ele não pode ser usado por crianças, somente por adultos mas mesmo os adultos, eles tem que tomar muito cuidado quanto de medicamento que eles utilizam então todo e qualquer medicamento tem sua dose máxima diária então quando vocês forem utilizar, vocês prestem atenção qual é a dose máxima de um medicamento determinado, tá certo? então eu peço que vocês compartilhem esse vídeo com as pessoas e curtam a página para vocês receberem novas dicas, tá certo? um abraço pessoal, até mais um beijo no coração de vocês, tchau